A melhor parte foi o Dano Anel na montanha, ai meu deus, o cara vem zoar meu filme aqui né velho Então se me lembro bem, na última parte de Mucilon que tem aí no canal da playlist Estamos meio que nessa situação que a gente tá agora, com todos os zanhos da Bretonnia aqui Alguns aqui de baixo também que a gente tá se expandindo né Mas é isso, então assim que esse vídeo aqui da live né, já vai ser começado postado na playlist de Mucilon Pra galera que pediu um fim pra série né Só que eu não lembro bem o que a gente tinha escolhido de objetivo Eu sei que a gente tinha aqui a... deixa eu ver se é essa né Que os nossos senhores são bem peculiares Incognito, que eu não lembro quem tinha dado esse nome pra ele Mas esse aqui não é a estrela da nossa campanha Temos aqui, grandissíssimo Michel Temer Esse aqui é a estrela da campanha E junto do Michel Temer não pode ficar a... Dilma Rousseff, nossa vampira da morte aqui É rapaz, vamo lá Michel Temer e Dilma Melhor parte foi o dano na montanha Ou seja ali BGS 2019 Mano, eu vou Só que eu acho que só vou no domingo Porque eu não sei se vou estar trabalhando de sábado Caso eu arranje um emprego né Então é melhor evitar Tá esse exército aqui Ah, tá vindo a colonia Zabrione Então tá bom, vamo lá O negócio é Haddad Não, aqui... Aqui são só os vampiros verdadeiros Não é posse não A missão era dominar o vórtex e a bretônia Ah, eu já fiz tudo isso Eu já tenho tudo E aí, como fica? E aí, como fica? Nunca é demais Nunca é demais Vamos botar uma muralha aqui Melhorar esse porto Nossa renda já tá um absurdo de alto Mas nunca... Nunca... Não esqueci o que eu ia falar Não esqueci o que eu ia falar É... A mente do ser humano infelizmente Sempre tem espaço para mais dinheiro É isso que eu ia falar Tancredo B7 Vamo botar aqui o level que você ganhou Dominação Mundial É, vocês realmente Não querem que eu faça mais nada na minha vida Querendo desolver Dominação Mundial Vocês querem que eu faça uma campanha Dominação Mundial um dia, gente? A gente vai fazer tudo em live Só que vai ser uma única campanha Não vou ficar trocando A galera vai ficar vindo É, mas joga com outra facção Se for pra jogar Dominação Mundial Eu vou jogar só com essa facção Até fazer a Dominação Mundial Porque não é um negócio Que é da noite pro dia Vocês sabem Vai machucando as muralhas ali Decreto... Ah, antes que eu me esqueça Deixa eu ajustar aqui Porque eu lembrei que tem essa função do jogo, né gente? Porque eu sou muito pro player de Warhammer 2 É 1400 horas de jogo E eu nunca usei esse negócio Ahn... Neutrius pode botar Máximo Máximo Inimigas Câmera baixa Usidade normal Rápido aqui Aliados Rápido Rápido Beleza Ah, e pra mim também, né? Os heróis que pode ser rápido Os senhores também Beleza Decreto Coloca esse aqui Aumentar a taxa de pesquisa Se eu me lembro bem A gente tava com uma quantidade absurda Ah, tem outra senhora aqui, né? A Dama Vermelha Ah, bem lembrada, bem lembrada A gente pegou aqui a província inteira Que ele tava expandido por Nagarondi Que tá cheio de ruína aqui de uma esfera Mas a gente vai reforçar essas cidades aqui antes Qual a diferença da mulher pra poste e o Haddad? Não sei Essa piada aí é do Silvio Santos, eu não manjo É só dominar todas as cidades Isso é fácil Não, tranquilo Não é, cara? Tipo Tem o quê? Umas... 200? 300 cidades? Você me lembro bem Tem uma conquista no primeiro jogo Que você tinha que devastar 100 povoados Se você jogasse com os guerreiros do caos 100 povoados Você não chegava nem onde tá os anões Então, acho que a gente tem mais de 400 Sei lá Seu objetivo é conquistar o Ultuan Breton E o continente a sua escolha Nossa, aí é igual War, né? Me senti jogando War agora no tabuleiro aqui Seu objetivo é conquistar a Europa A América do Sul E um objetivo a sua escolha E eliminar a facção vermelha Acho que é difícil pegar tudo Mas possível Não, possível é Super tranquilo Só demora, entendeu? Não tô falando que é difícil No primeiro jogo Tinha que dominar tudo com os anões Não é aliança, meu querido? Tá bêbado? O bom é que com essas configurações de câmera Você nem precisa ficar acelerando aqui Porque passa rápido da mesma forma É eu que sou burro, não esquece de configurar Olha lá Porque aí você dá um zoom no inimigo Você sabe onde ele tá indo e tal É muito bom ter esse negócio da câmera aí Só fiz a dominação mundial uma vez com o Cetra Meu pior inimigo, o Caos É então, né? Porque, mano, o Caos Ele tá aqui só pra atrapalhar, né, velho? Ele não morre e fica vindo o tempo inteiro Eu ia preferir muito mais uma invasão de Orcs ou Skaven Do que a invasão do Caos O Void dominou tudo e veio a conquista na cagada Eu acho que faltam umas conquistas no primeiro jogo Mas eu não fiz todas Deixa eu ver quais que faltam aqui Sei lá, quando eu tava platinando o jogo Ele lançou o segundo Eu falei, ah, deixa quieto É, tem pra ganhar aqui Uma campanha muito jogador Algumas conquistas de Norska Com o Guerreiro do Caos É, nada tão difícil Só é chato mesmo Faz tudo de vassalo Ah, também é uma conquista super fácil Pra gente fazer uma campanha Só queria compartilhar com vocês Que eu tô muito bolado com o negócio Nas minhas campanhas de bastone principalmente Porque não para de vir inimigo Dentro da minha província Tô muito bolado com isso Poder de Nagashi Poder de Nagashi Flui através do sangue de todos os Volcarsten Eles são os mestres da magia E ninguém deve ousar se opor a eles Tá, a gente já tava pesquisando outro aqui, né Servidão sem fim Que vai aumentar a contribuição de vassalos Vamos ver se alguém mais tá interessado em servir a gente Em morte ou em vida Com vocês não pode ser vassalos, né Pronto terrível Você deveria me servir, cara Com vocês Eu não vou querer ser meu vassalo Mesmo se virassem Vim quebrar a vassalagem depois É o combo é sempre essas tropas Pra tornar vassalos Mas nem sempre dá certo Ele tem esses Elves chatos, né Esqueci deles Opa, você quer a cor comercial? Tudo bem por mim Só vai ter que pagar uma quantia pra gente aí, né Exigem uns 700 talques Não, existe mais então Tá alto ainda? Nossa, mas pagou muito bem Juntador de cabeça Quer ser meu vassalos? Tem influência vampírica, não tem? Pelo que eu lembro Não ganho Então vai dormir Quem mais? Gríngor Gríngor vai fazer a cor comercial comigo Então Sim Você vem aqui Proclaiming greatness Forte do bronze Pode ser vassalo Interessante saber disso Faz os vassalos Virar vassalos deles mesmo Caraca E faz os vassalos Dos seus vassalos Virar vassalos deles mesmo Aí vamos ficar pra sempre Eu tinha só abretor em algumas províncias Com ouro e o resto do mundo Que não tinha sido devastado Pelas homens feras Eram meus vassalos Você sabe onde fica Santa Mônica? Eu acho que é Aqui no Canadá Né? Até agora eu quero saber Por que tem homem lagarto em Norska? Então É porque esse carinha aqui É o do Calangue Invisível Né? Esse carinha aqui Ele é conhecido Como um dos maiores caçadores Do Dos homens lagarto Antigamente Lá no império desmortais Ou no vórtice Ele tá nascendo aqui Em Nagaronde Porque se me lembro bem Pelo que falaram aí Da história dele Ele foi caçar monstros em Nagaronde Então a gente pode falar a mesma coisa Que ele foi caçar monstros em Norska Por exemplo Bastone Vou melhorar você aqui Ou aqui Dá pra melhorar essa aqui De recrutamento tem mais o que? Pra eu construir O de monstros Esse aqui Na real Tira esse daqui Constrói esse aqui Que vai estar level 3 Aqui Seria bom construir esse aqui Pra liberar os cavaleiros Mas o relicário vai ser mais útil Incognito Incognito Coloque aqui Coloque aqui Coloque aqui Eu Por enquanto Por enquanto os elfos não vão encher nosso saco Isso é certo Então Coloque aqui Vou fazer uma primeira batalha do dia Pra esquentar né Vamos lá É bem difícil tirar essa aí Eu nem queria mais gente de magia mesmo Eu nem queria mais gente de magia mesmo Vai aqui os bucha de canhão na frente Porque Preciso de alguém pra tomar essas flechas tudo Antes da gente subir né Mecanismo mortes Horrores da cripta Vocês Pera aí Vocês aqui Vocês aqui Beleza Vamos começar O duke pode ir pra cá Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Você na real pode vir aqui O restante espera Você pode tirar a pedra Aqui Não persegue ninguém Carreta aqui Pode ir também aqui atrás Vamos lá pra cima deles Você duke na real pode ir pra cá A gente vai jogar um sopro da morte ali Toda aquela fileira que eles montaram aqui ó Se ela ficar parada Que eu acho difícil o que vai acontecer né Mas se eles parar alguma hora a gente solta a magia Tem que ter riscado soltar aqui e errar né É, melhor não Bom, a guarda da tumba aqui pode se aproximar A galera tá aqui pra se machucar mesmo tá né Opa, 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 opa Eles aglomeraram muito aqui, socorro Olha a chance que o jogo deu pra gente Morram todos E aí Foi metade da vida De quatro grupos Ah tá ótimo Pega esse capitão aqui Posso usar melhor ainda Beleza Degagão Levante e voo Levante e voo Levante e voo Agora não adianta muito Então deixa Ah mas já que levantou Dá uma baforada aqui nessa galera aqui Beleza, pode voltar pra cá Eita mas a galera tá vindo pesada aqui na minha guarda da tumba Eita mas eu tô com dificuldades pra clicar na escada aqui jogo Não sei se pode se aproximar aqui Toda minha cavalaria aqui que não é pouca coisa também se aproxima Portão está aí no caminho para ser quebrado Mais um sopro da morte aqui pra galera? Não, peraí que eles adivinharam que eu ia soltar a magia Daqui pra cá, tem muita gente fileirada aqui Lá vem o trem Toca a música do Thomas Ih, não pegou em quase ninguém Como assim? Decepcionado Desapointed Tadinho dos meus piqueiros aqui Tava peraí um tanto Bom, já que eu não tô acertando minhas magias Tá na hora dos esqueletos dançarem aí embaixo né Então toca a música do Threator Na verdade não toca não senão toma copyright Calma que já já vem mais Calma que já vem mais Isso é só aquecimento Tá, a cola está acabando Mais esqueletos Não dá vamos não, acho que eu adoro ver eles se erguendo Vamos ver quantos esqueletos a gente precisa invocar pra eles correm Catapulta, tira aqueles 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 de trás aqui que eles estão incomodando um bocado Vamos lá dar um sopro neles também Vamos lá dar um sopro neles também pra eles aprenderem Melhor ainda, vamos focar uns queridos em cima deles Tira a flecha aí agora, seus vacilão Tira a flecha aí agora, seus vacilão Vamos dar uma ajuda aqui também Pousa aí Solta a flecha aí agora que eu quero ver Voltando na linha de frente Voltando na linha de frente Esse portão não quebra Esse portão não quebra É meu pequeno Minha exterminada Não sei Se tu vira minhas catapultas A toa deles Isso Esses catapultas do Threator infelizmente Elas são muito fortes Mais esqueletos aqui pra galera Que eles estão prezando E vem pra cá Ah, os meus esqueletos que estão aqui embaixo Que eles estão eliminando De boa Daqui a pouco o portão abre Quantos humanos estão enfrentando? Dois mil e quinhentos Quantos humanos estão enfrentando? Dois mil e quinhentos Ok Desce lá e comecei a bater em uns Dois mil e quinhentos De boa Pode deixar essa galera aí Subindo os portões inimigos Agora é hora Agora é hora O duque vermelho pode dar aquela baforada de alho aqui por favor Será que matou o povo? A galera nem levantou Vou pegar aqui esse senhor, mais esqueletos Cavalaria vem pra cá, seu inimigo já morreu Traquei aqui Correram, correram Tá na hora de dar um sustinho ali no centro da cidade Pera aí que eu já li os comentários tá gente, aqui no meio da batalha fica difícil Tenho medo de olhar e fazer coisa errada Não que eu já não faça mesmo sem olhar Mas... sei lá Só preciso invocar os zumbis pra eles se assustarem Ok Uma grita nossa Vamos ocupar, não quero subjulgar eles Armadura do apostador, ranal de deuses ladrões, capaceiros jogadores, abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem A estalha é nossa Porque a última cidade aqui é dos nossos vassalos Os piratas sartosa Então muito bom Coloca a força da arma aqui Acho que não temos construção especial em uma grita né É não, só império e bretônia Esse aqui pode tirar Decreto, taxa de pesquisa obviamente Isso é muito importante Então acredito eu vou voltar com você aqui pra Mucilon Pra gente recrutar umas unidades diferentes pra você aí Porque tá triste esse exército Dá pra melhorar Maremburgo Melhor aqui pra gente botar uma guarnição Aguenta aí incógnito que o Michel Temer está chegando Os pordões vou melhorar aqui É melhor esse aqui, sei lá A Dama Vermelha Só tem cidades aqui pra gente Colonizar Não sei se aqui vai ter construção especial na cidade antiga Mas podemos ir lá e checar Se não fazer nada mesmo É, a gente tem algumas homensferas aqui né Não Então beleza Aqui tá quem devastou tudo foram as homensferas Então se não tome guerra com eles, tudo bem As únicas histórias que eu pesquisei É dos humanos e skates vampiros O resto eu não sei nada Pô mas só de você conhecer bastante de algumas facções Já tá ótimo Vem aqui você conhece de 3 facções Vem outro conhece de outras 3 Aí vem outro conhece de outras 3 Aí a gente fecha uma galera que conhece todas entendeu Então é sempre bom ter gente aí que conhece um pouquinho de alguma facção que seja Meu Lutz apareceu? Dorgado eu acho que ainda não O site do Lutz ultimamente ele é um Um porre pra carregar mas Eu tô tentando ver aqui se tá aparecendo Volkumar aparentemente tá vindo pra Maremburgo Eles vão realmente tentar vir pegar aqui com 2 exércitos Corajoso império Vai atacar? Não Então eu não te sinto muito Franza mas você vai tomar um cacete Boa noite Lu Seja bem vinda a essa noite maravilhosa de sábado Espero que você esteja tendo um ótimo final de semana O jogo tá sem som porque eu tô no alt tab aqui Vendo se o loot do Dorgado apareceu gente Enquanto eu passo o turno Isso não é para o incognito É ele tá com um exército baixo ainda Tem que aumentar o exército dele também Devia ter reanimado mais uma galera Bom enquanto eu carrego esse site do Lutz eu vou deixar aqui passando o turno Batata Se um dia a gente eu estiver fazendo live e a Lu não aparecer falando de batata Desconfiem porque não é ela Lênem para as autoridades para denunciar porque ela pode ter sido sequestrada Não sabemos mas se ela vier na minha live e não falar de batata É perigoso Ataca a cara que zifre e dá para a legião da cova horas Então assim que eu bater no Império ali porque O Império tá me atrapalhando né Fora que na província de Da legião da cova Eu tenho dois vassalos Que é o Henrique E os Orcs Estou no final do Mass Effect 1 Só agora eu descobri que dá para escalar Muito bem Nunca joguei Mass Effect Mas muito bem Por esse feito O Doce perguntou para o Doce qual o doce que é mais doce Aí ele respondeu O Doce respondeu para o Doce Que o doce mais doce era o doce de batata doce Isso aí tinha na minha revista Recreio que eu lia quando era mais novo Uma sessão de trava-línguas Beleza né Lutz Se não quiser aparecer não aparece Não quer carregar o negócio Toda vez que eu vou abrir Marenburgo sobre cerco Oh não Será que o Império finalmente irá me atacar? Isso realmente é um crime Mano fora que tem meus vassalos aqui ainda né Ou vocês saem daí agora Ou o Michel Temer irá atacar vocês por trás É, não dá para reanimar agora aqui O exército deles está bem fraco na real Se eles me atacarem com isso aqui Eles vão apanhar muito feio Ainda mais que o Furan está no cavalo O que você quer? O que você quer? A Cidade de씩 A Cidade de Satan E a das Cidades espel של Vamos agora para Praga's Cave Praga's Spec Pedra essa cidade de Tobar Mano vocês devem se tornar meu vassal Mas também não está deixando essa opção aparecer pra mim Eu não sei bem porquê, talvez porque vocês não tenham cidade Muito provável Então se eu der uma cidade pra vocês Provavelmente vocês podem se tornar meu vassalo Só que qual cidade eu daria? Nenhuma, então você vai morrer Não merece cidade nenhuma E na minha progência eu vou ficar saqueando, tá achando que é brincadeira? Relíquia de espada A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo Próximo ao pântano de Morken Não são muitos os que conseguem escapar de um ferimento causado por ela A gente ainda está sofrendo atrição Por causa da corrupção que está abaixo de 50% O que é estranho porque Tobar é um povoado vampírico, né? Então não deveria causar atrição Então saqueando aqui Melhor aqui o sopro da morte Uma grita Constrói isso daqui Pra espalhar corrupção Melhor o porto aqui Constrói isso, constrói isso Eu quero construir essa torre corrompida da dama logo Pode botar essa aqui também pra espalhar corrupção Danifica as muralhas aí Quero chegar nessa cidade de ter tanto buraco aí Que vai parecer um queijo suíço Languile Pode melhorar essa aqui Algum lugar mais Se for melhorar eu quero coisa que dê renda Isso não vai me dar renda Torre branca No entanto Isso aqui vai dar renda Ah, isso aqui Vai reduzir a manutenção da minhas unidades Então também vale a pena Portão Portão Não Portão Não Ele deve estar aqui Ah é Tem Skag Tava em guerra com a gente Vocês não querem esse meu passado Estão prontos Prontos Vamos em marcha pra você chegar perto da cidade de Alva Espero que tenha alguma coisa especial nessa cidade pra gente construir Põe isso aqui de crescimento A Kitane Pode melhorar também E Passa o Torre Zen, quero descer de uma slagarta esquerda Está demorando demais pra sair Pois é Infelizmente Eu conversei com a empresa Nessa terça-feira E eles me informaram que Eu vou receber em primeira mão Dele ser Brincadeira Não conversei nada Até parece Mas eu também queria Porque os homens lagartos Estão precisando urgentemente De um senhor novo Eles tem dois senhores É até triste A facção mais legal do segundo jogo Que me fez comprar o jogo Ter dois senhores E os elfos chatos Estão com quatro Quando vai apresentar namoradas Ué Você não é meus pais Cara Não é Caramba Que é meu pai Quer conhecer minha namorada Zen, qual é o nome do Duque Vermelho? Cara Eu tinha até lido Pera aí Red Duque Eu tinha até lido Na história da Bretonha Mas eu não sei se é o mesmo cara Esqueci o nome dele Pera aí Des Python Duque Amor Continua Com Amor 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 Caraca Mors Amor 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 Ele é um conde bretoniano de Aquitane, mas não tem o nome dele. Mas esse loot está muito bugado, não está aparecendo aqui a parte que eu vejo, os loot que estão à espera. A bretoniano merece ser destruída pelo Duke Vermelho, então a bretoniano a gente já destruiu ela inteira já. Uma dica, Zang, deixe o Duke Vermelho longe de um inquisidor, na história dele ele morre para o inquisidor ou mesmo tenta matar o Manfred e morre. Zang, eu sou seu pai, com certeza. Tipo o Benjamin Button, você é mais novo que eu e é meu pai. Os homens lagartos precisam do Gorok. Se o Gorok lançasse oficialmente ia ser legal. O que é o seu pai? Severo, perfeito meu senhor, o povo respeita a semblante de taciturnos. Os caras chegam aqui perto e correm, né? O que eles estão ficando aqui? Não é óbvio que vocês têm que nascer na minha província, né? O que eu fiz para esse jogo que fica fazendo nascer essas ordens das minhas cidades? Eu queria muito saber. Assim, não tem problema nenhum de você me atacar, mas eu queria que você me ajude a tacar a sua outra pessoa. Então fica aí, daqui a pouco alguém vai te convidar para você entrar em guerra comigo e a gente briga, pode ser? Vou até começar a construir muralha em tudo aqui, no que não estiver ainda, porque já tem várias cidades com muralha. Mano, tá calor hoje, velho. Nossa, tô passando mal aqui. Vou jogar show da nua e da live para vocês. Vamos construir muralha, muralha... Na verdade, pera aí, cancela, cancela, cancela... Cancela porque eu vou colonizar a região ali, né, velho? Eu não sei... Mano, eu queria muito que tivesse posição especial aqui, eu ia ficar bem feliz. Quem deseja o rancho? Vamos ver. Ah, não tem... Deixa eu falar que é um lugar de portão especial, por que que não tem? Poxa, jogo. Tem que pegar agora Caco da Lua, Ferro Espinho e Sildrathor. Tranquilo. Aí estamos chegando perto de Skag, que por sinal está perdendo aí para alguma facção, porque eles tinham duas cidades. Seguimos aqui para a Praga Escaven. Vamos fazer mais um rombo nele aí. Ixi, mas não tem muralha mais nessa cidade, velho. Quantos rombos a gente já fez? Tem sete romp-mades na muralha, só. Só isso. Acho que dá para entregar em todas as minhas unidades. Mas esses romp-mades na muralha aqui do Warhammer é muito bugado, velho. Você manda uma unidade pelo rombo, aí ela dá a volta para ir pelo portão. É uma maravilha. Vamos atacar essa rebelião aqui, aproveitar que a gente está aqui. Ih, rapaz, vamos atacar não então. Eu ia ajudar vocês, mas boa sorte aí, viu. Próximo turno, se eu reanimar um agente, posso até tentar, mas no momento não dá. Achei que ia pegar o reforço da guarnição. O Zang faz assim e domina a região de Karaknorn e dá para os Orcs, a região de Karakzifrin e dá para a Legião da Cova. Na verdade são cinco senhores, tem o Altair e o Leão Branco da Crácia. Então, mas esse aí é de mod, né? Não é oficial, estou falando dos senhores oficiais. Oficiais dos Elfos temos o Tyrion, o Teclas, a Lerion e o Alifianar. São só esses quatro. E eles prometeram entregar quatro senhores para cada facção. Eles falaram isso quando lançaram o segundo jogo. Então... Ixi, olha o Calfranza da Sra. Duane. Então, ainda tem que lançar dois senhores para os Homens Lagartos, um senhor para os Skavens. Os Cosas dos Vampiros já tem quatro. Ahn, o que mais? Os Anões tem quatro. Os Orcs tem três. Não, tem quatro. Skarsnik, Asrag, Gríngor e Urzeg. É, sei lá, bicho. Os Leões Brancos são os Guarda-Colas do Rei Fênix. Os Mestres e Espada-Chin de Roef são tipo os Inquisidores e Elfos. E qual é a missão do Guarda Fênix? A Guarda Fênix tem a missão de proteger o Santuário de Azúria. Que é onde ficam as chamas do... do Azúria, né? Faz o teste, dá pra ver quem vai ser o próximo Rei. Alastar é um senhor especial que compra com influência. É, mas ele é oficial do jogo? Pô, achei que era o do Mix do Legendary Lords. Estou no meu ar-condicionado, tá frio. A Lu, velho, infelizmente... A Lu, ela... Como diria o Alfred no filme do Batman, algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo. E a Lu, no caso, ela não vê o fogo, porque ela tá com ar-condicionado. Que ódio. Você vai ver, Lu, onde eu vou ter um ar-condicionado também? Você vai ver? Espera, espera. Só espera. Vou fazer um ar-condicionado caseiro aqui, com uma garrafa pet, com gelo, e uma ventoinha de... de... de cooler. Você vai ver só. Meu ventilado... meu ar-condicionado top. Que eu tenho que ficar reabastecendo com gelo. Caraca, ele perdeu, mano. Ela tá com a Guarda Fênix perdeu, foi isso? Não pode ser. Ah, não quer ser meu avassado? A aliança não tem interesse. Meu ventilador é tão bom que faz mal barulho e não faz vento nenhum. Ah, mas que ventilador que faz vento mais do que faz barulho, velho? As raças que faltam são Norska, Lagarto, Breton, Ipério, Fera e Caos. Então, os Homies Fera tem três. O quarto pode ser o Taurox, oficial, talvez. Norska tem o Trog, o Ulfric e só. Ih, rapaz, chegou alguém ali, hein? Chegou alguém muito ali, velho. Quem são vocês? O Cabal. Tecnologia pesquisada. Servidão sem fim. Cada flecha, batalha e guerra contra todos os mortais do Império fornece mais servos e mais tropas para a aristocracia da meia-noite. Egrin Von Horstmann avistado. Egrin Von Horstmann é o mais infame e talvez o mais perigoso dos poucos traidores conhecidos das Academias Imperiais. Foi visto nas partes setentrioniais de Nagaroff. Caraca, eu não sabia que Nagaroff ficava desse lado, velho. Jurava que ficava desse, mano. Caraca, mas beleza. Vamos lá. Quais são seus planos? O pouco que se sabe é que Horstmann procura trazer as Academias de Magia sob sua influência e corromper todos os magistrados do Império para a adoração de seu mestre. E ao fazer isso, Horstmann espera atrair o olhar de seu mestre divino e ser recompensado com a demonência. Junto a isso chegou Homens Feras, que eu espero que ataquem os Elves da Floresta. Dá pra ver o que tem do seu exército aí, mais ou menos? Bom, vocês são level baixo. Tirando o Egrin em pessoa aqui, todos vocês são level baixo. No entanto, esse cara aqui é perigoso, porque esse senhor aí é bem forte. Tá na tecnologia agora, vamos pesquisar... A liderazgo mais 5 ao lotear contra os homens. Vamos pesquisar dessa tecnologia para ficar mais fortes. Não sei se vocês não vão morrer por essa rebelião, vai ter quase sorteio. Bom, temos aqui Tancredo para ajudar nessa defesa aí, embora eles nem estão em guerra com a gente, né? Eles querem ir pra cima das facções humanas, tenho certeza. Põe a liderança, o que a gente pode recrutar aqui de bom? O guarda da tumba, né? Os guerreiros sangrentos, eu acho que a gente pode recrutar já também, deixa eu confirmar aqui antes de eu falar besteira. O usuário, a gente não tem usuário? Tá, aparentemente a gente pode recrutar sim, faltaria com espadas. Vamos tirar então, esses três aqui... Eita caramba, eu cliquei duas vezes, tudo errado, né velho? Eu sou expert, dá-me esse clique, mano. Tira esse daqui também. Pega quatro cidadão desse. Fundos insuficientes. Ah, sabe por que só custou quatro mil cada um, né? Acabei de ver ali. Tá uma unidade cara da moecha, velho. Beleza, não, recruta esses aí mesmo, tá de boa. É, vou se estanguear com eles, né? Então, com quem se estanguear? Todas as facções humanas, anões... Mano, chega mais velho, vamo aí, toma... Mano... Queria poder dar dois elevado ane dinheiros, mas é o que posso dar. Lemerda, quem é Lemerda, mano? Mano, que susto, malado. Muito obrigado, Lemerda, mas... Caraca, velho. Que susto, velho. Isso que eu baixei o som do negócio. Muito obrigado, velho. Tormenta metálica. Derrotou o Batazar Gelt. Armadura mais simples para todas as unidades. Michel Temer aí. Possuindo a temeridade, aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos, mas não são tolos corajosos, isso sim. Gato preto. No império costumo enxergar os gatos como animais da sorte, mas dizem que os gatos pretos obedecem a bruxos e bruxas. Coloca a reposição, que a gente vai lutar bastante aqui. Coloca isto aqui, não cobra renda por enquanto, porque a corrupção está muito baixa. Você precisa aumentar a corrupção aí, Michel Temer. Sua especialidade. Vamos lá. Opa. Tem que tomar cuidado para não tomar processo, sei lá. Mas enfim, a piada não pode passar. É... Tá. Zé, o mínimo para doação é 5? Tá dando erro em valores menores. Não. O mínimo para doação é 1 real, velho. Deixa eu até confirmar aqui para você. Pera aí. Ahn... Só um segundo. Escape só tem 3, sim, é verdade. O cara tem uma cadeira gamer, mas não tem ar condicionado. Meu filho, a cadeira gamer você compra e beleza. O ar condicionado você compra e tem que manter ele, porque a conta de luz vai lá para... Então, não tem como, né, velho. Só achei que o duque vermelho no oficial fosse mais legal, mas é broxante. Pois é. Só a aparência é legal. No ar remer 1 e aqui no 2 tem as linhagens. É. Cadê? É... Donations... Não, porque doaram 1 real, mano. Doaram 1 real em um tempo atrás. Doaram 2 real em um tempo atrás. Estou confuso. Ahn... Ué, não. Pera aí. Eu também não estou entendendo porque minha barra ali de cima não está atualizando. Rapidinho gente, pera ai, esse aqui, string labs, acho que vou ter que montar outro widget, será que é isso? O ruim de mudar da Twitch para o YouTube é que tem que fazer tudo de novo né? Onde que é esse negócio? Cadê minha conta? My donations? Não, não, mas que saco velho, cadê o negócio? Widget donation goal, é esse aqui, é, pô tá certo, por que não atualizou? Enfim, mas do que eu me lembre, já doaram um real para mim aqui, pelo que eu estou olhando no string labs, então o mínimo não é 5, bom, sei lá, mas de qualquer forma obrigado, depois eu vejo porque que não está atualizando a barra em cima, vou ter que criar uma depois que virar um mês mesmo? É, mais de boa, se eu sobreviver até o final da live né, porque do jeito que está calor aqui meu amigo, não tem mais leandrego no final da live, papo sério, vou até aumentar o ventilador, pera ai, na verdade acho que vou ter com a camiseta, acho que é mais fácil, porque essa camiseta esquenta muito, pera ai, e aí O que é isso? Pode desbotar o ovo de volta Strip do Zang? Rapaz, nem brinco com isso. Se eu fizesse um strip aqui, eu ia pegar 50 milhões de inscritos em um dia. Não quero esse bug pro YouTube. A linha de defesa, Manfred. Não, obrigado. O Moçadeiro deve estar pulando de alegria agora, que tem outro servo gentisente no velho mundo. Ou não, né? Porque ele já morre sem ter outro servo. Imagina quando tem dois. No futuro, cada facção do Hammer vai ter no mínimo 20 senhores, porque é assim que a empresa de Total War faz. Eu espero que sim, mas eu duvido muitos. Da hora que dá pra excitar o que era ele pela lente dos óculos. Ah, boa sorte. Você vai ter que ser um cara da CIA aí pra conseguir fazer esse feito. Desculpa. Às vezes eu me empolgo. Eu demorei anos pra não aperfeiçoar a técnica de um arroto. Então, Dorgado, acabou de carregar aqui a tela do Lutz finalmente e não apareceu seu Lutz ainda. Tá certo. Eu tô muito bola com esse negócio, porque... Cadê meu... Acho que eu vou ter que criar outro widget mesmo. Ó, Donation Go. É... Settings. Tá certo. Colocam aqui. Pra acabar... Deixa eu ver. Que dia de Março que acaba? 31, né? Então... 3... 21, 2019. Tá, é isso mesmo Ué, eu já aprendi isso aqui, Start Donation Go, certo Go Save, agora a gente copia esse negócio aqui A gente vem aqui pro Donation Go, copia esse Paraná Way aqui Ok, eu não sei se foi Não, eu acho que eu fiz errado É, eu fiz errado, eu sou um gênio, né velho Eu sou um gênio Peraí, 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 peraí Apenas uma pegadinha canal boom Tá, e aqui Start Donation Go Agora sim, temos ali 5 real que doaram hoje aí, muito obrigado de novo É, eu não sei se ele atualiza sozinho Eu acho que não Adoraria se eu atualizasse, mas Só vamos saber disso quando realmente começar a entrar mais Isso, tira a roupinha, vai, que isso, velho Da hora que dá pra... Ah, ou seja, vai Zang, olha o Discord, gente Peraí que eu fechei meu Discord, mano E provavelmente Warhammer não vai me deixar o Daut Tab Agora imita um Canário Belga Prrk Pronto Duvido imitar a Salamandga e a Riachera Pronto O necromante do Krell serviu a Von Karsten por anos Ele conseguiu escapar da servidão Vai pra Bretonha e vira servo de outro vampiro O... O... O Sam... O Sam... O Sam... O Sam... O Sam de necromante do Krell Porque eu não sei se inscreveu o nome dele O Henry Kemmler Bom, a Dilma subiu de level aqui Dilma, vamos colocar pra você mais liderança Porque você é uma líder, né Você tem os melhores discursos que Todo esse país já presenciou Caraca, mas por que que tá tão difícil Essa resolução do Tomate aqui? Entendi Um gato preto ali eu já li Por isso que eu não li de novo Pode botar esse daqui Se sobrar alguém aqui pra esse carinha matar A gente deixa pra ele Mas acho que não vai sobrar não O Franz tá pensando em ir pra Montforte, é? Péssima ideia, meu caro Você não sabe o que te aguarda aqui Bate nesse esquerdinho aqui só pra eles não atrapalhar a gente Esse lugar aqui já é difícil de fazer cerca Com gente atrapalhando Pra você ver, ó Eu dei dois passos aqui e já perdi o movimento Tá tranquilo, tá tranquilo Manifica as muralhas de novo É, eu realmente não alcanço ele agora Então saqueia Coloca... Força da arma Melhora a magrita Brione Uma guarniçãozita Moralita Moralha Porto Melhora Isso Daqui Para ficarmos ricos Não deu tempo de terminar a frase Dois turnos aí pra gente Encrutar essa galera Falta encrutar mais um ainda Eu quero quatro desses Os guerreiros sangrentos Então gasta botando a guarnição aqui Melhorando isso Reanimação Dá pra botar mais zumbi? Não Então deixa quieto Manda subididade pra quem? Mateus Agora eu vi um Lutz aí Ah é, a mensagem automática Meu Deus Igualzinho a pastilha azul Eu quero minha pastilha aqui Pera, tem que ser assim É que acabou a pastilha Obrigado É assim que ele faz Aqui pode parar de cobrar tributo Porque E aí merece Eu posso libertar outra linhagem Bom, eu já tenho um de cada Daqui Esse aqui reduz a manutenção dos heróis Esse aqui mais taxa de pesquisa Não, na verdade taxa de pesquisa já tem Mais ventos de magia E aqui tem redução da perda de vigor Esse aqui não serve pra nada Porque eu já uso mod que os mortos vivos não se cansam Esse aqui aumenta a corrupção vampírica em todas as províncias Seria interessante E esse aqui Experiência de unidade mais 100 para todas as unidades Para todos os exércitos Vamos pensar aí Quem a gente vai liberar Dizendo que beba água Acabei de beber, mano Pastilha Tô imaginando um vampiro com aquela roupa de vampiro Indo me dizendo Eu tô saudando a mandioca Imagina Eu tô saudando a mandioca Estamos comungando a mandioca Com o milho Estamos comungando a mandioca Com o milho Acho Uma das maiores conquistas do Brasil É então Essa linhagem em breve é de um mod Ainda não sabemos Provavelmente do Krinsus Unlocker Ou do Mixus mesmo Não sei qual deles colocou isso Mas eu não sei qual que é a quinta linhagem que existe Eu nem sabia que existia quatro O mod não está aqui Mas eu lembrarei Beleza Deve pedir paz, né Porque eu tô aqui do seu lado Você teme a vida Você teme a morte Jack Sparrow Tem algum jogo nesse mod que você joga? Hã? Tem algum jogo Ah tá Entendi Entendi a pegadinha agora Você tá me zoando Porque eu uso muito mod Então infelizmente Tem falta de jogo Nesses meus mods Porque Sei lá Eu tenho tanto mod Que não tem espaço para jogo Então tudo que você tá vendo aqui São mods Na verdade As montanhas aqui foram desenhadas à mão Por um Argentino inclusive Ele mandou a foto aí no No Discord Retiraram a Von Karsen É verdade É verdade Quer dizer Às vezes não Ah eu consegui dar o tab aqui O que é pra eu ver? Entendi O que é pra eu ver, drogada? Você tirou uma print da minha live Não entendi Facção destruída Nagaronde Modó Será que nasceu mais exército Desse Egrim pra lá E destruir a facção? Acho bem difícil Na real Tecnologia pesquisada Herdar o Império Através da reivindicação política Legítima Ou invasão forçada O Império Cairá no regime Dos Von Karsen Mas tá bom né É O que é que eu vou pegar agora? Fortidão pra cavalaria Redução de manutenção Bom Obviamente que é isso aqui né Reposição e custo pra reanimar mortos Mano Nossa taxa de pesquisa Tá em 455% Será que tá muito? O que é que vocês acham? 455% Então vamos pesquisando 4 vezes mais rápido que o normal Bom, até poderia ir atrás do Franz lá Mas não vou ganhar nada com isso né Afinal ele não tem nem exército pra brigar comigo Oito gato pingado Outdorf seria um alvo bem interessante de derrubar Só que eu acho que a galera ali do Egrim vai derrubar antes de mim A menos que Michel Temer possa impedi-los Até ele riu comigo A gente é parceiro já né Tá, Duke Vermelho Eles não tem uma guarnição tão ferrada quanto os Skavos que protegem isso aqui Eu vou lutar porque eu tenho medo de perder muita unidade nessa batalha aqui Vamos lá Enfrentar o Chubá dos Marsários de Vela Duke Vermelho mais uma vez Vai fazer aquele show dele De matar Centenas Se bem que temos milhares de buracos aqui pra passar né Então meio que tanto faz de onde a gente entrar aqui porque Todas as opções são boas Então ó, um Cavaleiro do Sangre vem pra cá Outro vem pra cá Outro vem pra cá Outro vem pra cá O Horro dos da Querida vem pra cá Vocês aqui Vocês aqui Duque Vermelho pôs aqui Espectro vem pra cá Vamos dar ali Vem vocês Vem atacar esses Arqueiros aqui em cima Esses caras estão saindo Loucão Aí tem coragem Uai A maioria dos Arqueiros eles deixaram lá atrás como não tem muralho E aí meu amigo, já me lutou contra um dragão antes? Se você não responder aqui não, eu tenho péssimas notícias pra você Os Cavaleiros do Grau amaldiçoado aqui A galera tá com os Zémos de Esparta aqui Bom, vem uns pequenos Vem eles aqui pra cima do Duque Vermelho Vamo invocar aqui uns Esqueletos Porque eles podem ser fracos Mas eles continuam sendo antigrandes Então não é bom brincar Será que eu tô um pouco buffado com o Duque Vermelho? 134 de ataque corpo a corpo 105 de defesa corpo a corpo Será que eu tô buffado? Acho que um pouco, né? Então vocês querem ficar brincando de soltar a flechinha em mim Beleza, vamos brincar disso aí Compeleza, vamos lá A gente vai pegar todos os dias Pestruindo mais um pouco, né? A gente vai pegar, vamos lá E a gente vai pegar o dano Mas você vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar Vem, vamos lá A gente vai pegar A gente vai pegar A gente vai pegar Beleza, eu diria que já acabou. Não vou conseguir a lugar nenhum. E ainda pra escravar o clima adequado pra gente, o que é melhor ainda. É, dessa vez só conseguimos matar 300. Uma pena. Nossa, da onde que os horroros da Crita entraram? Esses deram uma volta. Não tem só dessa facção, tem de várias, então sugiro vocês darem uma olhada. Não, se fosse Thundercats seriam os cavaleiros de Thundera. Thundercats! O que que eu ia colocar agora? No C. Lança da Bretonnia? Pode ser. Preciso de um nome criativo para Pragas Cave, gente. Com temática de vampiro, vamos lá. O melhor nome eu coloco. Tudo morre. Bom, agora você pode vir aqui pra Thileia que a gente vai lá também. Começar a destruir essa mural aqui. É... Artois... Coloco isso daqui, esse daqui. Maremburgo, Melhoras Porto. Aqui nossa renda é meio baixa, sabe? Põe isso aqui. Zang, eu sempre joguei com Glory Mode e Steel Fate. Ah... Então, deve ter arrumado, porque na época que eu usava não funcionava os dois juntos. O lance de terem colocado as linhagens no jogo foi muito bom. Dá uma dinâmica de você pegar os senhores e ver o que é bom em cada um. Por exemplo, a linhagem do dragão pode ser bom pra cavalaria ou infantaria. Pois é. Antes era bem normalzão jogar com os vampiros. O que que você quer, meu querido? Se você quiser se meu vassal, a gente conversa. Mas fora isso, não tem interesse, tá? Tchau. E aí, Kroger? Castelo, Pedra Verde, Terra dos Mortos... Não quero mais, quero mais. Mais opções. Começou quando? O YouTube não mandou notificação. Faz uma hora e meia. É, o Carl Franz vai atacar a cidade aqui, né? Tomara que ele ocupe pra eu destruir ele, senão ele vai ficar ocupando toda hora. Não, ele só veio pirar mesmo pra atacar a palhaça. Mas tá de boa. Tem cara que zifre ali pra gente bater ali. A senhora da linhagem de lâmina é pra destruir infantaria inimigo. A senhora da linhagem de Kroger pode controlar mais de um vento de magia. Então, é bem interessante. Antes eles não tinham esse costume de colocar mais de uma escola pra um único senhor. Só que tipo, os cara colocou o Teclas e umas namundes no jogo. Como é que você põe o Teclas e umas namundes no jogo com uma única escola de magia? Não faz sentido. Aí eles mexeram nisso. Como está a campanha? Ué, normal. A gente teve uma invasão do caos ali, mas não estão em guerra com a gente. Então a gente segue normal. Estamos conquistando aqui as regiões do Império. Pegamos o Prags Cavem agora. Existem muitas ordens de Cavaleiros do Império. Cavaleiros do Sangue de Sigmar, do Lobo, Pandera, Mor, Grifo, Leão Dourado, Manar, do Touro, são muitas ordens. Eu imagino. Vocês querem paz? Eu aceito por enquanto. Vamos planejar atacar vocês. A Fortaleza Negra. Vocês podem fazer melhor. Vai gente. Quero nomes mais criativos. Vamos lá. Quero nome bacana para o Prags Cavem. Vamos imaginar assim. Prags Cavem não é uma cidade que você consegue ver de cima. Será uma cidade subterrânea de vampiros. Cidade subterrânea de vampiros. Qual o nome? O Manfred tinha duas escolas de magia. Sim, mas aí você tinha que escolher ou a de cima ou a de baixo. Não era uma única linha com várias escolas de magia. Você tinha que pegar uma das duas e ir colocando um ponto em duas linhas separadas. Mas o do Mazdamundi, por exemplo, e do Teclas é uma única linha com várias escolas. Cidade Baixa, Caverna do Morcego. Caverna do Morcego é tipo do Batman. Poço dos Grob. Mas a gente está jogando com vampiros. Pô João, campanha errada. Bate Caverna. Ah não mano. Sério. Sério Bate Caverna. Vamos ter que esperar chegar o crescimento para a gente melhorar isso aqui. Enquanto isso, para de comprar tributo. Vamos andando aqui na medida do possível. Para perto da Tileia. Andar em marcha ou não andar em marcha não tem tanta diferença aqui. Não dá para andar de qualquer jeito. Estão só vindo andando. O que você quer? Estão prontos? Melhor nome. Bate Caverna. Faz sentido. O que vocês acham gente? Bate Caverna? O que vocês acham da ideia do Kruger? Bom, o Altdorf tem 20 na guarnição né. Só que se a gente pegar o Altdorf também a gente vai dar um golpe doloroso no Império aí. Caraca, mas que resolução automática é essa o jogo? Vamos voltar né, não quero perder meu exército. Tumbalacatumba, Tumbatá. Nossa, esse nome definitivamente dá para ganhar fácil fácil hein. Arqueiros fiquem aqui. Meus Cavaleiros, vou colocar todos vocês do mesmo lado aqui. A gente já vai dar uma olhada em vocês. Michel Temer, fique aqui na frente. Dilma Rousseff, fique ao lado dele. Vocês vêm para cá, vocês vêm para cá. Fiquem aqui para reforçar a linha de frente. E essa galera aqui sem rosto. O que acontece? Pera aí. Tem umas unidades dele que não tem rosto mano. Ah, é da hora velho. Deixa eu ver ali os Cavaleiros. Eu acho que são os mesmos Cavaleiros que tem na campanha da Silostra. É, é praticamente igual. Na verdade é igual mesmo. Eles vão vir para cima né, porque são uma esfera. Os caras não conseguem se segurar. Poço do Mijos. Na campanha dos Skate, João Felipe, está na campanha errada. Vamos começar aqui jogando um... O que é isso? Os cães aqui velho. Um blocão vira para cima. Ah, está me tirando velho. Vamos pausar aqui para mandar a galera atacar. Vocês vem pegar esses Minotauros. Vocês aqui. Vocês aqui. Alarbadeiros também. Vocês aqui. Vocês aqui. Vem pegar os Minotauros. Vocês três. Vocês aqui. Dilma vem para cá. Vou deixar o Temer. Pode ir para cima aqui do cara. Dufe geral para a galera aqui. Junto com uma cura geral. Estou atacando a Dilma. Pois ainda tinha um grupo de Minotauros que foi lá atrás da gente mano. Vamos tentar passar direto aqui para flanquear a Infantaria deles. Deixa os Minotauros aí comendo poeira. Quero para eles estar brigando com a nossa Infantaria. Dois parâmetros espirituais. Dois parâmetros espirituais. Recuo aqui vocês. Já chegou uma Infantaria para brigar. Pode perseguir essa galera aqui Ei, voa lá, homem fera Knights of Bretonnia, exatamente isso, são os cavaleiros da Bretonnia, mesmo mortos Mas está tudo isso brilhante dos militares aqui A galera está resistente O senhor inimigo morreu Vai lá perseguir essas unidades Tentar eliminar aqui o máximo possível Porque aqueles cães vão fugir mesmo, não tem o que fazer Uns oito aqui, onze aqui Aqui tem cinco Acelerar um pouco aí, enquanto a galera persegue Treze A cavalaria não vai alcançar a galera aqui Então vamos pegar esses daqui agora Bom, esses daqui também já sumiram, vem pra cá Esses daqui também já sumiram, vem pra cá Pegar os minotauros Igualzinho o Temer, mano, é muito igual, velho Olha isso, cara cheio de sangue aqui, velho Quem disser que não é muito clubista, velho O cara, mano, é Usado de retrato, velho É que aqui ele está na forma sem tomar sangue, né, velho Então Vocês estão acostumados com a forma que aparece na TV Aí aquela lá já é a forma dele depois de se alimentar Mas quando ele fica sem se alimentar é isso aqui Que ele não gosta de revelar porque seria um choque pra população, né Mas Quem conhece sabe Pega, 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 pega Pegou A live vai até quando? Até 2.122 Pode ser reposição Infelizmente não destruiu a facção, né Ou os homensfera Ladrão de corpos Os cadáveres que não são imediatamente sepultados nos jardins de Moor Têm o desagradável costume de acabarem no mercado negro Estandagem da disciplina Aqueles que vão aguentar com estandagem da disciplina O fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira Ciências que deverão lutar sem jamais demandar Abutre Os abutres são imensas criaturas mortos-vivas, semelhantes a urubus Atraídos por campos de guerra e invocações profanas O que tem nessa guarnição aqui? Muita cavalaria Três morteiros Não Não é pouca coisa Eu só ia conseguir ganhar disso aí se eu não tivesse campo aberto, eu acho Três morteiros em cerco Seria bem complicado Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Esse cara está com a cidade para mim Sinozura Chance de derrubar de magia base Menos 10% Ventos e magia iniciais Mais 5 Isso é interessante Sangue nobre de Nere Cara Coloca esse aqui e esse aqui Dilma Coloca aqui e aqui Você pode vir para Gorsair para colonizar Não vamos entrar em guerra com essa facção agora mesmo Talvez eu vou declarar guerra nos nossos vassalos alguma hora Mas por enquanto eles estão de boa Melhoro aqui só para o jogo parar De falar para melhorar depois Aqui pode botar a guarnição em Arraim Melhoro o porto Aumentar a renda E pode botar esse aqui Na verdade Guarnição Realme Guard aqui que foi Pilhada Provavelmente vão pilhar de novo Mas Por enquanto pode Reconstruir Acho que eu vou até vir aqui batendo Franza agora Enquanto a galera destrói o Império para mim É bom que eu preserve o meu exército Quatro turnos aqui Três turnos para terminar de recrutar Ok Vai ter que trocar essa galera aqui Porque o Batman é o melhor eleito de todos os tempos Bom Gosto é gosto Não dá para dizer assim Que é o melhor Mas Gosto é gosto Você podia criar um exército para mim depois? Até posso Sem que eu terminar de montar os exércitos que eu já tenho no momento Só falar o nome do senhor Império que o Steel Face não é brincadeira Se fosse na base Até dava para vencer Olha o Franz de novo veio me atacar Quase que a resolução Mano A gente já perdeu quatro unidades aqui Na resolução automática Ele não tem mais exército Para ficar brincando de resolução automática Não tem sim Caramba Mas lá atrás ele perdeu E aqui ele tem exército Como assim? Franz Então tá bom Vira meu vassalo Manfred Todos os vampiros devem servir a mim Pois é Sem o Steel Face aqui Eu atropelava o Império Com o exército do jeito que ele estava ali Até com essa guarnição pequena Mas É difícil Uma rei que esguarda no Steel Face Faz um estrago absurdo E esse Dave aqui? Ih Intruso Estou louquinho Para perder essa floresta Vocês Queria um mod Que tirasse os jefos da floresta Para mim Eu odeio essa facção Vai preparando Miragliano aí Que eu estou chegando Eu vou colocar aqui Vou colocar submundo negro mesmo Para o Excaven Eu acho que você deve Estalizar o Dave E dar toda a floresta Para eles Pode ser Embora ele é o que está com mais pesadas Da floresta Então vai ser o mais chato A gente vai chamar vassalo Por que tirar os jefos da floresta É a melhor facção do velho mundo Não para andar nessa floresta chata Se você não está jogando com eles Tecnologia pesquisada Assim que a cidade Sei lá Assim que alguma coisa A cidade for feita Ficará fácil Antes de colocar os camponeses Para o serviço militar Engenheiro Rapaz O engenheiro reconhece O ponto fraco de qualquer construção O voado apelhado Dois Eu já sei O império está causando Está pedindo Mas a gente para um caramba A gente pode recrutar esse aqui agora Vamos pegar aqui 3 desses Estão fazendo o cerco aqui Antdorf Estou aqui só na observância Faz o cerco aí Que é nóis Vai pegar o Franz lá E prepara de gracinha Joga o Krell nele Aqui Deixa eu ver Acho que Deixa eu colocar essas duas Para a guarda da tumba Seria o mais sensato Os cavaleiros Estes aqui são até bons Mas Sei lá Acho que os outros aqui são melhores Está no level máximo Tudo A gente tem cavaleiros do reino Agora E cavaleiros missionários Então talvez Estou colocar aqui Essa galera Esse aqui pelo menos Por cavaleiros do reino Eterio Nossa Mas que satisfação Fiquei com zero de tesouro Que satisfação Usei literalmente Tudo que eu tinha Tá Saímos aqui De Plagscaven Vamos colocar aqui Como é que é Não é túmulo negro Não é túmulo negro É túmulo negro Submundo negro Na verdade Submundo negro Pode voltar a cobrar renda aí Que está bem de boa Todos os vampiros servem a Nagashi No momento Todos eles vão servir a mim Faz o Durk de embaçado Que é mais fácil E dar toda a floresta Para ele Pode ser também O bônus de ataque De magia Para o exército inteiro Do Do Def é muito bom Do Deif Ah sim Então Esse bônus é muito roubado Que eu ganhei até na Na minha campanha de bastone Lá Com o Borremond Nossa É um absurdo Deu de magia Para todo mundo Croker Qual linhagem você quer que ele seja Estrigoi Lâmia Cavaleiro de sangue Esqueci de falar isso O Durk é mais famoso O Dave vai ser melhor A Lucard sempre será o único vampiro raiz De todos os filmes, séries e jogos Mas a Lucard do Hell Sim Ele sim é vampiro de verdade Finalmente Alguém Lúcido Bom O Dave até abandonou a floresta Aqui É um momento bom Para atacar Pena que eu estou ocupado Com o Império Está saqueando Goursel Qual o bônus de cada um Para os exércitos Espera aqui Grande monstros Mas basicamente Estrigoi é focada em combate Corpo a corpo Os cavaleiros de sangue Para a cavalaria A lâmia Para os heróis E o necrarca Em magia Agora bônus específico Para o exército Eu já não sei o que te dizer Mas a gente olha aqui Porque todos os bônus Que você ganha Ao acordar Um senhor De faca Dessas linhagens Vai para todos os exércitos Então Ele é aliado De todos os elfos Que dor de cabeça Atacar esses elfos Da floresta Tá, a gente já alcança aqui Verifico as morais Conseguiu Coloca aqui Miragliano A velocidade da cavalaria Então às vezes você está Tentando alcançar eles E você não consegue Porque a flecha venda Não tirou sua velocidade Esse é um porre Antes de mudar o jogo Já recruto meu senhor Não, sim Vou recrutar Eu ainda vou passar o turno E tal Aí Na hora que eu passar o turno Eu já vou ter seu senhor recrutado Não se esquenta Bom, tem um buraco da muralha aqui Eu quero tentar passar aqui Para pegar os Morteiros Começa Pausa Duque Vamos lá Cavaleiros sangrentos Pode chegar aqui Vou pelando Tudo que estiver pela frente Vai matar Todo mundo Como diria No Irmão teu Bom Passa aqui Ataque essa galera aqui Vem pra cá 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 Mecanismo morto Vem pra cá Vem pra cá Vocês aqui também Horrores da cripta Vem pra cá Foi todo mundo Foi Divirtam-se E matem todo mundo O bom desses buracos É que eles não conseguem Botar nenhuma Nem uma Unidade na torre Eu vou colocar uns zumbis ali Para atrapalhar os Morteiros Que com zumbis não vão atirar Com certeza a unidade que vai mais Vem atrapalhar em cerco Morteiro de longe E a Rainha Bess São as melhores artilharias Para você usar em cerco Não tem nem discussão Vamos pra cima do Leonardo Lá também Vem Daqui a pouco a gente voca mais zumbis aí Mais esqueletos Vamos buffar o ataque corpo a corpo aqui Beleza 124 já está corpo a corpo do duque Vamos mudar ele Resolvamos a cripta Estão apanhando um pouco aqui Porque os cara tem Ante grande né Mas vamos mudar aqui o reforço Que é a cavalaria do grau A chave câmera está uma loucura Com esses buracos da muralha aqui E esse cavalo sozinho aqui mano? É do Regimento Anomado? É Na verdade não é do Regimento Anomado Alguma unidade aqui tem um cavalo sozinho Com um altar E aqui Muito bom Ainda não é Então Tudo bem Vamos vim 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 Sozinho Tem gente ainda para brigar com o Borja. Eu adoro a música dos vampiros. É a minha preferida. Esse coral não tem como. Arrepia toda hora. Então quer dizer que vocês querem ficar brigando numa linha reta aqui. Entendi. Informação de vocês aí, né? Beleza. Só respeito total a informação de vocês. Só não recomendaria muito ficar assim com tudo por meio. Aqui o correio de vez. O centro da cidade é nosso. Tem aqueles besteiros ali. Esse aqui não parece o caveiro ainda. Você pega ele. Vamos lá besteiros. Vocês sozinhos vão conseguir ganhar. Pode confiar sim. Correu. Mais uma cidade para a gente. Vamos dali. Pode colocar isso aqui. Pode tirar isso aqui. Pode deixar o relicário. Pode construir isso aqui. Pode construir isso aqui. Na verdade constrói aqui da corrupção. É o Borja. É. Mano, o Borja é um senhor muito bacana. Eu adoro o modelo dele. Que a massa dele. Armadura, escudo. Eu acho sensacional. Um dia teremos uma campanha com ele. Vai ser bem divertido. Eu joguei já uma campanha em off com a Atleia. É bem legal. A Dilma. Perseverança imortal. É uma coisa que ela realmente tem. A Altdorf segue aí. Segue com o Cerco. Então, ó. Vou te mostrar aqui as habilidades. Estou pro H.R.C.V. O que você prefere. Por exemplo. Na verdade não fala muito. Porque aqui você pode escolher qualquer um. Para beneficiar uma unidade específica. Mas aqui em cima. Temos manutenção reduzida para os Cavaleiros Negros. É. Guarda da Tumba. E acho que só. E Cavaleiros Sangrentes. Esse aqui é o Cavaleiro de Sangre. Isso que ele beneficia. O. A Lâmia, no caso. Ela beneficia. Deixa eu ver. Os heróis mesmo. Só os heróis. O Michel Temer aqui. Um Necrarca. Ele beneficia. Hum. Só magia. Ninguém específico. A menos que você coloque aqui. Também na linha de liderança. E o nosso Strigoi. Ele beneficia. É. É. As criaturas da cripta. Carne e saia da cripta. É. Isso. As criaturas mais bestiais. É o que ele beneficia. Juntou muita pessoa em região pequena. Com religião, cultura, etnia. Um pouco semelhante da merda. Pois é. E faz o exército também. O senhor vai ser Felipe. Da linhagem dos Cavaleiros. E um exército de Cavaleiros Bretonianos. Calma aí Felipe. Que o Crooker pediu primeiro. Então Crooker. Qual linhagem vai ser do card? Já falei que ia precisar acordar alguém aqui. Da linhagem. Para recrutar. Eu acho que o palucard teria que ser ou um Meclarca ou um Strigoi. Sei lá. Caldeira Sangrenta. Então beleza. Vamos acordar aqui. Lionese. Recruta aí o Sebastian. A Lucard. Eu não lembro se a Lucard tinha outro título. Mas o que é que a gente coloca depois? Coloca a fome. Aqui. Aqui. Aí depois a gente vê o exército dele. Ok. A gente está recrutando esse aqui agora. Então dá para montar o dele agora. Marcel melhor isso aqui. Melhor isso aqui. Melhor isso aqui. Michel Temer não se moveu. Vamos ver aqui para Grumburg então causar um pouco. Enquanto eles fazem isso aqui antes do Orphan daí. Que com certeza eles não vão derrotar esse exército do Egrin aí. Tá muito absurdo de forte. Desce. Desce aqui. Dama vermelha. Beleza. Não. Eu vou para o Dota mesmo. Kroger. Não quero passar vergonha no Apex não. No Apex eu vou só me estressar. Eu quero me divertir. No Dota eu me divirto mais. No Apex eu sou horrível. O Alucard deveria ser um Von Karsten eu acho. Mas não deixa recrutar Von Karsten jogando com o Mussilon. Então não é muita opção. Rebelião em Carroburgo só porque eu ia atacar ali. Então eu vou atacar o Wismund. Pode ser. Títulos do Alucard. Nosferatu, Drácula, Demônio, Rei sem Vida, Conde, Louco, Pássaro de Hermes. Então eu acho que a gente devia colocar... Alucard já é Drácula ao contrário né. Para quem não sabe. Então acho que colocar Alucard de Drácula vai ficar sem sentido. A gente poderia colocar Rei sem Vida. Alucard de Rei sem Vida. De subtítulo. Acho que ficaria legal. Pô, confia no Apex eu confio. Eu não confio não. Sempre que eu to ganhando esse jogo. Ou jogo cracha. Ou aparece todos os inimigos do mapa para me matar. Eu só passo raiva jogando isso. Sem apelido? Beleza. Não é apelido na real. É título né. Coisas que o Alucard tem no anime mesmo. Como é que é o nome daquela... Daquela mulher que ele transforma em vampiro? A gente podia colocar ela no exército dele. Colocar uma vampira lá. E o nome da mulher. Eu esqueci. Aquela que é a policial. Faz tempo que eu assistia o Helsing. Ceras Victoria. E ai Crover. O que você acha? Colocar Ceras no exército. Eu nem vi para onde que o... O Borj foi. Eu estou pensando no card de Castlevania. Ah, achei que era do Helsing. Hamingard. Os deuses dos seus inimigos interviram diretamente na nossa vida. Estão propagando a destruição para o nosso reino. Como enfrentaremos a ira de um deus? Não enfrenta. Deixa eu ter rebelião. Até o fim da vida. Eu venci. Fazer mais um turno aqui. Tá, agora preciso trocar esses três pequenos cadavélicos aqui. Quais opções? Bom, vocês são muito melhores que essa galera aqui, E que essa galera aqui Vamos tirar vocês aqui Você aqui Pega os cavaleiros do reino Pega dois dele Pega um missionário Tira esse daqui também Vocês não tem resiliência igual a esses né Essa resiliência é interessante Resistência a danos Principalmente contra projéteis Na real Pega um desses de cada mês E pode deixar dois cavaleiros negros Eu não conheço o Hells Eu super recomendo Tem um holocard lá e ele é muito forte Ah tá, eu tava achando que era do Hells Eu também Boa noite a todo mundo Vou ter que dormir agora Boa noite João Tenha uma ótima noite de sono Descanse bem E até amanhã Descanse bem Descanse bem Descanse bem Descanse bem Por enquanto não cobra tributo aqui Uma grita melhor esse aqui Põe guarnição aqui Beleza Aqui em Carcaçona a gente já pode botar a torre amaldiçoada né 64900 Então por enquanto Gasta nisso aqui Na verdade gasta nisso aqui Próximo turno eu deixo construir Nessa torre amaldiçoada da senhora Carnição aqui em Paravon Beleza Eu poderia lutar esse aqui né Só que Como eu já tô querendo encerrar Eu não vou lutar não Deixa a galera Deixa essa rebelião Ganhar pra mim Essa resolução automática Tá bem quebrada Coisas do Michel Temer Tadinho Devasta logo aí Essas idades de Outdoor Pra mim Devastar do Carro Burgos E Outdoor Yes Pena que eu sou o próximo Alvo e entrar em guerra Yes E aí Daqui a pouco vai chegar o Arkham Será que eles vão brigar entre eles? Dizem que você conhece o game Mountain Blade Warband Conheço Mas não tem Na verdade eu só conheço Mountain Blade Pelos vídeos bem bizarros Então acho que eu nunca vi Um gameplay sério De Mountain Blade Bom, agora é colonizar Outdoorf Grumburg ali também Que foi devastada E curtir né Porque aqui tem Constituição especial Para os vampiros Também No Outdoorf Manfred Não sei se reparou Mas eu tô pegando Império inteiro aqui Então você deveria vir No meu vassalo Confederação eu não quero Ou você se junta a mim Como vassalo Ou você morre É simples Morre de novo Os elfos atacando os anões De cara que enorme Nunca Nunca vi acontecer Quase nunca eles pulam Para as montanhas Só que como eles Não tem abertona Para atacar né Foram para cima Dos anões Pô feriram Minha Banshee Como assim É um fantasma Como é que o cara Sacinou ela Com uma faca Ainda um dia Vamos ver o Zang Jogando Warhammer 40k Que vai ser depois De jogar todos Warhammer do Fantasy Mas até lá Pois até lá Eu já tô com 47 anos Você pode conseguir O game de graça No site da desenvolvedora Hum Sabia que era de graça Podia transformar A Tile em vassalo Também né Um grupo de mercenários Acho que não teria Problema O que vocês acham O que vocês acham O que vocês acham Suru e arranca braços Suru e arranca braços Vamos ver se você tem que dar referência. Quanto que é 1000 menos 7? Não peguei a referência. Não é de graça, você vai baixar a DM e depois você pode colocar uma aqui. Cavaleiros desonrosos. Esses remanescentes dos decadentes e corruptos da nobreza vestem uma armadura e nunca levantam seus visores. E assim é criadas as lendas. Aumentou a armadura e força da arma na cavalaria. Vai ter rebelião em Reichland. A última ceia, em busca da dádiva da regeneração, um conceábulo de jovens arcanistas resolveu mexer com gastromancia úgrica. Porém, a tragédia caiu sobre eles, já que invocaram acidentalmente o Bokarra em pessoa. No meio dos beijos ao anotar o banquete com quem fora presenteada, o Bokarra devorou os pobres feiticeiros ali mesmo e desapareceu após enunciar uma rota de satisfação. Eles contratei o Parcano, prejudicou os ventos da magia por toda facção. Ok, né? Faz ok. Bom gente, mas pra essa parte de Mucilom vai ficar por isso aqui, por hoje. Nós vamos continuar depois em outra live, provavelmente amanhã mesmo. Só que agora eu vou trocar de jogo, eu não vou encerrar a live, só vou trocar de jogo, tá? Então muito obrigado a todo mundo que participou aí da campanha de Mucilom hoje. E lembrando que eu vou postar essa parte de Mucilom separada no canal depois, pra botar na playlist. Então se você perdeu o começo da live, fique à vontade pra assistir depois que eu subir de novo o vídeo pro YouTube. Ou quando subir a live mesmo, você sabe. E aí